Será lançado nesta sexta-feira, dia 11, aqui em Porto Alegre, o mais recente livro da pesquisadora Zila Berna. É este aqui que eu estou na mão por uma estética dos vestígios memoriais, releitura da literatura contemporânea das Américas a partir dos rastros. E a Zila está aqui para falar sobre a obra Zila. Os rastros, os vestígios estão em diversas áreas do conhecimento, na história, na literatura, na nossa vida cotidiana. De que maneira a gente tem que compreender o passado para entender o presente e projetar o futuro? Então, muito obrigada por essa oportunidade de falar um pouquinho do livro que vai ser lançado na sexta-feira. Então, evidentemente que esse estudo de vestígios e rastros faz parte da grande preocupação de todos nós, que é a memória. Já que o Norberto Bobbio nos lembra que nós somos aquilo que lembramos. Então, se nós somos aquilo que lembramos, é através da nossa memória que nós constituímos a nossa subjetividade e, portanto, a nossa própria identidade. Subjetividade como pessoas e também como grupos, enquanto grupos, enquanto nação. Exatamente. Então, como tu mencionaste, a questão da memória e, portanto, desses vestígios, desses fragmentos, que nós vamos falar também em seguida, é a base tanto de disciplinas como a história, como a literatura, como a psicanálise, enfim, e também como as próprias artes de fazer. Eu vejo alunos no nosso mestrado do Unilassale que trabalham com gastronomia, com turismo, com música e em tudo há os elementos da memória serem recuperados. O mestrado que é um mestrado de patrimônio, né? É um mestrado de memória social e bens culturais, ou seja, patrimônio. Então, trabalha também com a questão da memória. Isso. Mas, no caso deste livro, você procura esses rastros na literatura, né? Que é a sua área de pesquisa. Então, eu me inspirei muitíssimo na obra do Walter Benjamin, como pode saber, muitos outros também que, sabe, os pesquisadores que trataram dessa questão dos rastros. Ou seja, procurar ver no ato de recuperação, da recordação, de recuperação da memória, não só aquilo que está no mainstream, não só aquilo que está nos arquivos, nos monumentos, na monumentalidade, ou seja, na grande historiografia oficial. Mas, aquilo que foi tentado ser apagado, que se esqueceu, que foi apagado por, ou involuntariamente, ou deliberadamente, como o caso dos arquivos da escravidão. Então, o que que eu observei o trabalho dos escritores de recuperar aquilo que foi posto na margem? Isso que nós chamamos, então, de rastros ou vestígios. Partir de elementos, de fragmentos que foram desprezados, que não constituíam o objetivo primeiro de quem fazia história. Então, a literatura vai lá, recupera e reconstrói esse universo daquelas grupos como escravos, como imigrantes, que não foram objeto da grande historiografia. Você faz duas grandes áreas, a literatura brasileira e também a literatura nas Américas. Na literatura brasileira, alguns temas que você traz à luz? Eu trabalho bastante com escritores do Rio Grande do Sul. Por exemplo, eu gostaria de estar a Letícia Verchowski, que me apaixonou pelo trabalho de recuperação dos rastros da imigração polonesa. E eu acho que teve um pouco também por eu ser de origem polonesa, embora o meu nome não mostre, porque foi apagado também esse vestígio do meu nome de solteira, que é o Olszewski. Então, eu gostei muito de ver a maneira como esta imigração polonesa, que é tão pouco mencionada nos livros de história, na documentação oficial, ela tira toda a história dessa família e, portanto, através da história do avô, ela recupera a história de todo imigrante polonês, de uma caixa de velhas fotografias, ou seja, fragmentos, vestígios, condenados ao desaparecimento, porque já estavam amarelecidos. E ela tem uma expressão muito bonita que ela diz, os retratos se puseram a falar. Zilar, nas Américas, assim, rapidinho, em detalhe. Nas Américas, eu trato muito de autores do Quebec, sobretudo aqueles migrantes do Haiti que foram para o Quebec. E que lá, então, buscam, eles estão, essa memória deles está nesse entre-lugar. É uma distância que eles vão habitar para resgatar esses elementos também do passado no Haiti, que foram difíceis por vários motivos, pela escravidão e depois pelas ditaduras. Então, eles, para se refazerem uma identidade na América do Norte, ou seja, no contexto canadense, e eles, então, isso tem que ser feito através da rememoração do que foi também o tempo de vida no Haiti. Bom, a edição está super bacana, ela tem a orelha do professor Donaldo Schiller e também uma apresentação do professor Jamie Ginsberg. Isso, que trabalha muito com isso, com a memória cultural, que é alguma coisa pela qual eu estou me interessando bastante também agora. Legal. O lançamento acontece, então, nesta sexta-feira, lá na Casa de Ideias, no Shopping Total, vai ter alguma coisa especial? Vai ter um champanhezinho, um debate, um bate-papo com o Pedro Gonzaga. Que legal. Que concordou em vir, discutiu o tema comigo. Obrigado. E até sexta-feira lá, então. Muito obrigada. E no Instituto de Artes da URGS está em cartaz a tradicional exposição de formandos. É uma oportunidade para conhecer a produção de jovens que começam a interagir no cenário artístico aqui do Estado. A Pinacoteca está sempre sendo remodelada, no que danja a sua estrutura. Ela está sempre com necessidades de ser remodelada. Mas desde o momento em que surge o Instituto e como foi pensada a Pinacoteca, uma coisa fundamental é mostrar a produção dos alunos e dos professores dessa escola. E esse é o espaço fundamental. Os alunos de artes visuais formados no ano passado estão divididos em duas turmas de 15, gerando duas exposições. A primeira traz trabalhos diversos em pintura, fotografia, desenho, escultura e instalações. Uma das características principais dessas exposições de formandos é exatamente a diversidade de trabalhos. É uma exposição bastante difícil de montar, porque nós temos os mais variados, desde técnicas mais tradicionais até instalações, trabalhos mais arriscados, com materiais perecíveis. Então, é uma montagem bastante delicada, mas o rico dessa exposição é ver exatamente a diversidade de pensamentos e formas de trabalhar. As obras são resultado de pesquisas feitas no curso de bacharelado e representam a linguagem múltipla e híbrida da arte contemporânea. Tenho uma carreira paralela ao Instituto, que eu trabalho com publicidade. Eu sou diretora de arte, então o apelo publicitário acho que é bem nítido no meu trabalho. Então, é muito do meu universo, é o meu cotidiano, não só como artista, mas como pessoa. Faço ilustração, desenho, só que é bem de canto, é uma coisa mais comercial, mais para o trabalho. Artisticamente, é a pintura. E o enfoque publicitário aparece nesse trabalho, mas eu sempre tenho uma questão muito da indústria, da mídia, uma coisa sempre muito comercial. Então, não necessariamente sempre publicidade, mas sempre midiático, sempre a ver com meios de informação, uma coisa meio pop. Dentre os artistas, há alguns que já estão se destacando nas artes visuais do Estado. Maílson Fantinel recebeu quatro indicações ao prêmio Açorianos. Essa produção é um recorte de uma exposição individual que eu fiz em 2013. Eu juntei a minha primeira exposição individual com o projeto de graduação do curso. Eu fiz uma exposição com 22 trabalhos no porão do Paço Municipal, na prefeitura. E eu escolhi um trabalho para trazer para a exposição dos formandos aqui. Eu trabalho com escultura e com subversões de fotografia. Eu trabalho tanto com fotografia produzindo imagens, como me apropriando de imagens, interferindo com ela, com processos de destruição. E o Cine Bancários exibe amanhã, em quarta-feira, uma parte do registro audiovisual da tribo de atuadores Oi Nós, Aqui Travês. Como parte das comemorações dos 36 anos do Grupo Teatral, as sessões das 15 e das 17 horas trarão alguns arquivos do selo Oi Nós na memória. Serão exibidos os espetáculos O Amargo Santo da Purificação, Viúvas, performances sobre ausência e aos que virão depois de nós, Cassandra em Process, além do documentário Raízes do Teatro. Todos os filmes têm entrada franca. E o Oi Nós também apresenta até este sábado a peça A Minha Cabeça Era Uma Marreta, montagem da oficina de formação de atores na terreira da tribo. Bem, e encerramos o programa de hoje com a banda Focus, o grupo holandês Marco do Rock Progressista dos anos 60, vem a Porto Alegre para apresentação no dia 18, no Teatro do CIE. Tchau e até a próxima edição.